Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates e antes de anunciarmos os nossos convidados, nós vamos ao Momento do Engenheiro, o meu momento pelo CENGE do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro, oferecimento CENGE, Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Você sabia que os sócios do Sindicato dos Engenheiros têm à disposição uma série de serviços e benefícios exclusivos? Isto mesmo, plano de saúde CENGE Unimed, plano odontológico CENGE Unodonto, plano previdenciário CENGE Previdência, desconto nas principais universidades, institutos do Estado e nos cursos de capacitação do programa de qualificação profissional. E não para por aí. Assessoria jurídica, assessoria contábil, convênios, descontos, atendimento qualificado, numa sede moderníssima com todo conforto e segurança. Você, que já é sócio, sabe, como eu, do que estamos falando. Mas você que ainda não é associado ao CENGE, saiba que a hora é agora. Acesse o portal cengi.org.br ou ligue para o 513230160031, aliás, 32301600, o prefixo 5.1. Faça como milhares de engenheiros, associe-se ao CENGE, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Estão esquecendo também que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais. Por isso, nesta época em que as contas parecem acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial, com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. E vamos agora, boa notícia, para o meu conselho, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Formando de arquitetura e urbanismo, projeto um centro de pesquisas junto ao velho cais do Rio Caí. Tema de um elogiado trabalho de conclusão de curso pelos examinadores do projeto de Guilherme Lermen, de bom princípio, que foi classificado como viável para execução. O aluno partiu da ideia de criação de um instituto de pesquisas direcionado para preservar ou recuperar os rios que compõem o delta do Jacuí, como o Gravataí, o Silos, o Caí, o Taquari e o Jacuí. O projeto Sobre Água, Centro de Cultura, Conscientização e Pesquisas Fluviais, prevê a construção de um prédio no terreno ao lado da secular Fera River, que faz frente para o rio, junto ao antigo cais do porto do rio, e preserva a história do tempo das navegações. Isto, obviamente, que favorece toda a região. E vamos agora ao quadro saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Capo. E hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial? O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar, dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com o especialista. Boa noite. Obrigado, doutora Lídia. Nós que temos aí a parceria do doutor Gilberto Schwartzman, que é o sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelis, sócio fundador de várias instituições, mas hoje o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e vice-presidente da Academia Rio-Grandense de Medicina. Doutor Omar Ferri, governador Rigoto, temos o prazer, como fixos debatedores do programa, de receber duas novidades aqui. Um eterno sonho de vir aqui, que é um grande deputado e polêmico deputado, Pedro Pereira. Prazer em ter aqui, deputado. O senhor é nosso, está com vocês. O senhor vem pintado para a guerra hoje? Não, eu estou sempre preparado, sempre pronto. O senhor é da nossa velha Arena, não é? Não, eu sou tucano. O senhor é tucano, mas não foi da Arena? Eu fui da Arena em 92, me elegí virador na minha Cambuçu, 92, depois em 95, subimos do PSDB. Mas como é que o senhor não abandona a Arena? Fundamos do PSDB e hoje já concorri pelo PSDB nove vezes, com muito orgulho de ser tucano. Estou brincando com o meu amigo. Mas tem uma rica cara de arenista. Desperdiço, uma rica cara de arenista. E a seu lado está o nosso grande glória aqui do Rio Grande do Sul, campeão olímpico, medalha de ouro, o Paulão. Prazer em ter aqui, Paulão. Prazer, Paulão. Muito obrigado pelo convite. Excelente. Como é que está a nossa gravata aí? Muito boa, muito boa. Está morando lá ainda, Paulão? Estou, continua morando lá. Um cidadão do mundo, requisitado em todos os lugares. Mais engravata aí. Lá está a raiz, né? Quando você vira e mexe pela terra. Qual é a grande perspectiva para esse tão discutido evento que teremos no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que são os Jogos Olímpicos, ou a Olimpíada de 2016? Olha, Paulão, a perspectiva é a melhor possível, até porque é uma competição super importante. Ela tem uma abrangência muito maior que uma Copa do Mundo. E existem alguns debates, algumas intolerâncias em relação ao investimento que foi feito. Mas todos os países onde foram feitos as Olimpíadas, teve debate, teve o pessoal da favor e contra. Então, o Brasil é necessário fazer um investimento no esporte dessa maneira. Infelizmente, ficou mais caro devido ao pouco investimento que nós já tínhamos, né? Então, para fazer tudo novo é mais caro sempre. É a diferença dos outros países. O senhor era favorável aos Jogos Olímpicos no Brasil? Eu gosto muito de esporte. Assim como a Copa do Mundo, eu acho que não era o momento. Nem da Copa, nem das Olimpíadas. A Copa foi um terror, né? Era necessário oito estados, construíram 12, 4 que nunca serão preenchidos, nunca terão notação total. Eu sempre vou ao Brasília, eu passo lá perto do Maré Garrincha e eu fico muito chateado, porque ali foram, foi um bilhão e tanto, né? Inicialmente, 600 milhões. Quando acabou, valia. A Copa do Mundo custou 1.700, assim como também Natal, Bato Grosso, enfim, Manaus. Mas, infelizmente, o nosso país, enquanto a saúde está um caos, segurança um caos, infraestrutura um caos, educação um caos, nada contra, Paulo. Acho que o esporte é importante, esporte é saúde, eu sou médico. Só que não era a hora, repito, nem da Copa e nem das Olimpíadas agora. Aliás, em 86, a Copa do Mundo era para ser disputada na Colômbia, aí eu, aquele problema todo com as Farc, a FIFA ofereceu ao Brasil, o que que disse o presidente Figueiredo? Disse ao João Avelante, o senhor conhece as favelas, viu? Nós somos um país muito pobre e não temos condições de realizar uma Copa do Mundo. E continuamos não tendo. Só que tem um pequeno detalhe, né, Paulo? Eu digo, Paulo, que o fato de não ser o momento para realizar a Copa, concordo. E não houver o momento para realizar a Copa, não era o momento para realizar a Olimpíada. E o próprio prefeito Eduardo Cunha tem até com umas manifestações erráticas, ele tem falado disso, que o momento não era o melhor para uma Olimpíada e que o Brasil pode estar perdendo uma grande oportunidade de ter uma Olimpíada num outro momento. Nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise ética que atrapalha a realização da Olimpíada. Sem contar com uma discussão dos investimentos. Mesmo que a maior parte dos investimentos das Olimpíadas seja privado, não é investimento público. A grande maioria dos investimentos são privados. Por exemplo, a Vila Olímpica, todos os apartamentos daqueles, quantidade de prédios, terminou a Olimpíada, serão vendidos. As pessoas ocuparão, as pessoas comprarão aqueles apartamentos. Mas tem muita confusão nessa questão do investimento público, do investimento privado. Bastante. Acho também que não seria a hora. Agora, a Olimpíada está aí, a hora não é de ficar jogando pedra, a hora é de acreditar que a Olimpíada tem que ocorrer bem. A segurança do Rio, quem é que não sabe que é uma tragédia a segurança do Rio, mas são 22 mil homens das Forças Armadas, mais outros tantos mil da Força Nacional. Eu não acredito que vai ter problema de segurança na Olimpíada, com a segurança que vai dado principalmente pelas Forças Armadas. Mas, de qualquer forma, já que mesmo que não fosse o momento, e eu concordo que não era o momento de Olimpíada, ela está aí e o que nós temos que fazer nesse momento é acreditar que ela vai ser um sucesso e torcer que ela seja um sucesso, para o bem do Brasil e para o bem do esporte brasileiro também. Eu acho que nesse momento acabou a discussão. A Olimpíada veio, ela está aí e nós temos que ajudar e até torcer que dê certo. Eu acho que ninguém é contra essas Olimpíadas. Como ninguém foi contra que o Brasil cediasse o campeonato mundial de futebol. Tanto que o Lula partiu para a Europa com uma antelagem... Como ninguém foi contra? Eu fui contra. Muito bem, eu sei, mas o Lula, quando conseguiu trazer para cá o campeonato do mundo... Até o Romário festejou. Todo mundo festejou. Não, eu não. Agora, tudo bem, eu tinha minhas dúvidas, agora eu digo o seguinte. Isso tudo faz parte, acho, de uma construção de um país que está muito doente. Eu me lembro do Império Romano naquela questão do Coliseu e do Pão e do Circo. Eu acho que tudo isso aí, esses monstruosos monumentos de futebol, Brasília, Mato Grosso do Sul, Amazonas e me parece que o estado... Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, né? Por todas as notícias que saíram, entrou para a construção desses estádios, vasto dinheiro público. Pode iniciativa privada ter co-participado. Quem foi que colocou? A FIFA. A FIFA. Esses mega-eventos, quando não ocorre, nunca a FIFA. Então, uma coisa é certa. Por que eu digo o Paulão, né? Por que eu digo o Paulão, né? A FIFA é favorável, obviamente. Aqui, chegando com o ex-secretário de Turismo, né? Que é o deputado... E esporte. Claro, e esporte também, né? Na última passada da chama, acho que eu fui receber o Paulão lá no... A chama Pan-Americana. A Pan-Americana, foi a última, viu? A última, né? Mas só para terminar... Recebi lá no aeroporto, né? Só que me desculpem... Mais perto o microfone... Ah, sim. Os demais... É que tem uma pane aqui em um dos nossos sem fio... O programa ao vivo é isso aí, não. E como o cara de Bagel, você vai acostumar a levar tocha, está levando o microfone. Agora, o Sérgio Pinto, que me desculpem os demais debatedores, mas com tanto problema e com tanta desordem social, acho que a gente podia deixar de lado isso tudo. Não é oportuno. Não é este o momento. Vídeo exemplo Grécia, né? O Brasil não está tão eloquente em economia. Estes bag-eventos são para países estruturados. Agora, os Estados Unidos fez para mim a melhor Copa América de todos os tempos. É um país que tem estruturado. Fez a Copa do Mundo de 94, não precisou construir um estádio, não precisou construir um metrô, não precisou construir um hotel. Sair desvairadamente é construir hotéis por aí, afora. É que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Na Alemanha também é a mesma coisa. Uma coisa é o excesso de obras, o superfaturamento das obras, o rolo que acontece, né? E, bom, outra coisa é a importância do esporte, da movimentação e o que faz com que o país seja visto mundialmente naquele momento. Tem países que... A própria Grécia é um exemplo de um desperdício de uma Olimpíada. A Olimpíada que veio para a Grécia deixou lá um monte de equipamentos que não são mais utilizados porque não houve um planejamento o que fazer depois com os equipamentos. Um monte de equipamentos, inclusive, superfaturados, porque não houve a fiscalização durante a obra, ou mesmo depois da obra. Então, o problema não é a Olimpíada. O problema é que a Olimpíada seja transformada em um agente capaz de melhorar a vida pós-Olimpíada, a vida esportiva, a vida das pessoas. A Alemanha, quando fez o seu evento, os investimentos que foram feitos, todos eles depois foram aproveitados, continuam sendo aproveitados. Na Grécia, não. É um país rico. Mas não é rico, planejamento. Na Grécia, o país pobre. Mas planejamento. Olha, nós vamos fazer um metrô que vai daqui até lá, até o Centro Olímpico e depois vai servir para a comunidade, depois vai servir para a sociedade. Bom, esse metrô não vai ser superfaturado. Então, o problema não é a Olimpíada. Vamos ouvir o Paulão agora. O problema é a Vigarista. O problema é a Vigarista. O que já disputou três Olimpíadas, que vê essa Olimpíada chegar ao Brasil e está sendo muito procurado no presente momento. O senhor ganhou a Olimpíada lá em Barcelona, que também nós estamos... Foi um marco. Foi um marco. A partir dali, o esporte brasileiro mudou a concepção de acreditar que a gente podia conquistar de brigar de igual para igual. Mas eu estou ouvindo vocês aqui atentamente. E, como você falava, eu joguei três Olimpíadas e vou trabalhar na minha terceira, aqui no Rio de Janeiro. Eu concordo com vocês plenamente. Discuti com o Comitê Olímpico, inclusive, com o Marcos Vinicius, que é amigo e de longa data jogamos junto, a relação do legado que viria para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Que legado é esse que viria de uma Olimpíada? E, realmente, eu sou fã do esporte educativo. Eu acho que o investimento... A gente vai fazer um comparativo aqui de quantos ginásios nós temos, tanto o governo Rigoto quanto o Lara, o deputado também que trabalhou diretamente no governo, quantos ginásios climatizados nós temos no Estado. Nós não temos ginásios climatizados no Estado. Se a gente for fazer um ginásio climatizado no Estado, hoje vai se gastar o dobro. Então, isso aconteceu no Brasil. Nós não temos cultura de investimento. Falasse dos Estados Unidos. Os caras já investem no esporte há muitos anos. Primeiro, antes de fazer um condomínio... Estão prontos para qualquer momento. Antes de fazer um condomínio, eles fazem um posto de saúde e um ginásio climatizado com uma escola. Depois fazem as casas. Aqui é o contrário. A gente vai fazer a quadra depois. Nunca faz. Então, a gente começa com a nossa cultura. Então, os investimentos na Copa do Mundo, eu concordo plenamente com vocês. Porto Alegre foi exceção. Dos ginásios, dos estádios particulares, foi exceção. Nós tivemos aqui um... Porto Alegre foi exemplo. Eu participei ativamente, dia e noite, inclusive, no processo de montagem do processo da FIFA aqui em Porto Alegre. Então, concordo com os senhores em relação ao processo de estádios em Manaus, Mato Grosso, que estão lá caindo aos pedaços. Isso foi recurso público. Extremamente público. Mas aqui o Beira Rio e a Arena, a Arena foi decorrer... Já estavam prontos, já estavam. Mas se não tivesse a Copa do Mundo, não teríamos a Arena. A Arena foi uma... Claro que o Paulo Ondoni naquela... O Beira Rio vai ser reformado. Teve esperança de botar o Grêmio dentro do processo. A FIFA, inclusive, quando foi visitar, e eu estava junto com o italiano que veio visitar, quando ele olhou a Beira Rio e olhou a Arena, ele falou, pô, vamos fazer aqui. Aqui está pronto. Eu falei, bom, isso é uma questão de vocês. Eu não vou nem me meter nesse assunto. Lógico, é uma questão política, é uma questão de duas potências aqui. Porque teve mais agilidade o poder, o recurso particular, não o público. Mas você não vai com todos os dois estádios financiados com dinheiro público? Não. Não, Paulo. Ah, fora. E para que dois estádios em uma cidade com Porto Alegre? Paulo, por favor, se tu me permite, tanto a Arena do Grêmio, e eu concordo com o Paulão, com o Beira Rio, não teve dinheiro público, não teve dinheiro do governo federal. Direto não. Teve BNDES em alguns casos, com algum subsídio, mas não teve, como em outros estados. Direto não. Não, Paulo, deixa eu falar, Paulo. Fala. Mato Grosso. Estou falando? Mato Grosso. Mato Grosso. Natal. Se tu me disser Mato Grosso, Natal, tu me disser o Distrito Federal, eu vou te dizer, tu tens razão, teve recurso público, o absurdo construir aquelas obras. Mas, agora, se tu olhar o Beira Rio e a Arena do Grêmio, provavelmente, se não fosse a Copa do Mundo, não teriam sido construídos os dois estádios. Não teriam sido construídos. E não foram construídos com recurso público. Tanto que está aí... Os subsídios e as obras de entorno. De entorno. Mas as obras de entorno que servem à cidade. Que servem à população. Claro, claro. Que servem à população. Governador, o grande problema, o Brasil é o país das falcatruas. O Lula, o Lula deu, todo mundo sabe, ele deu o estádio de Corinthians. Ele faz ser corintiano. O Itaquerão foi o Lula. O dinheiro nosso foi construído. O dinheiro do povo brasileiro. Mas, deputado, eu não estou discutindo. Então, o Brasil é o país das falcatruas. Nós estamos falando com o Beira Rio e o Arião. Qualquer evento que tenha, eles aproveitam para roubar. Qualquer evento que tenha, eles aproveitam para tirar proveito. Quem é que mandou fazer o Beira Rio? Aproveito para meter a mão. Quem é que nos estertores que o Andrade Gutiérrez não ia fazer? Quem é que mandou fazer? Certamente alguém meteu a mão. Quem é que ligou mandando fazer para o presidente Andrade Gutiérrez? O que mandou fazer? O presidente Dilma, agora você sabe por que que mandou. E recursos diretos ocorreram, tanto em benefício como em financiamento. Com certeza, com certeza, meteram a mão em muito. Inclusive, índices, índices construtivos foram aumentados de forma inédita em Porto Alegre. Aqui foi vereador de Porto Alegre e sabe que era a maior dificuldade. Em função da Copa, os índices construtivos da área do Olímpico foram fantásticos. Esses índices de construção é coisa de mais de 30 anos, Paulo Sérgio. Isso já se discutia na Câmara de Beira. Sim, mas nunca era aprovado. No tempo que eu era. Foi aprovado e funcionou. E foi lá naquela época que nasceu a importância dessa construção de índices. Agora, não precisa da Copa do Mundo, por favor, um estádio ou reformar um estádio. O único problema que nós temos nessa discussão de Olimpíada e Copa é que tem que se criticar e se critica também o que não deve se criticar. A Olimpíada, repito o que eu disse, eu acredito como deputado, como todos aqui, que não era hora de fazer a Olimpíada e acredito que tem falcatrua em obras da Olimpíada por falta de fiscalização. Porque nós não temos as estruturas de fiscalização que deveríamos ter para evitar que essas falcatruas aconteçam. Agora, neste momento, eu vejo o seguinte, gente torcendo contra a Olimpíada, até que tem problema na segurança do Rio de Janeiro, para manchar mais a imagem do Brasil no exterior. Então, neste momento, eu tenho que acreditar o seguinte, aquilo que aconteceu na Grécia de mau aproveitamento de equipamentos, não vai acontecer no Rio de Janeiro, porque o que aconteceu na Grécia foi evitado no Rio de Janeiro, porque eu volto a dizer, o Centro Olímpico, me ajuda, a Vila Olímpica, a Vila Olímpica toda será aproveitada como moradias para as pessoas que vão comprar os apartamentos, já compraram os apartamentos. Ele vai ser desocupado depois da Paralimpíada, vai ser desocupado e as pessoas vão entrar nos apartamentos para morar. Na Grécia não aconteceu isso. Então, eu acredito que obras que estão acontecendo no Rio de Janeiro, eu vou tirar a falta de fiscalização, a falcatrua, como disse o deputado, que de repente tem gente metendo a mão, e isso acontece no Brasil, em todos os lugares por falta de fiscalização. Agora, tem obras que estão acontecendo no Rio de Janeiro que são importantíssimas para a pós-Olimpíada. Desde o Lacerda, o Rio de Janeiro, que é uma cidade que cresceu absurdamente, não tinha obras de infraestrutura no Rio. O Rio, desde o Lacerda, foi o último que fez obras. A Olimpíada tem obras... A minha discordância, por que que precisa uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo para fazer um Beira-Rio novo? Em 69 foi construído o Beira-Rio, na década de 60, e não precisou ter Copa do Mundo aqui? Como o Olímpico foi construído, com suor e lágrimas, sem ter qualquer tipo de grande competição aqui? Mas aí vai entrar... Não precisa ter para fazer essas obras aí. Não, mas vai entrar a situação da dependência do recurso público, né? Tudo que se faz, não é só estádio, ginásio, estrada... Mas não pode ser abruptamente a custa do... Não, mas nós não temos... Do sacrifício da população que empobreceu. Todos os países onde tiveram Olimpíadas e Copas do Mundo, teve recurso público injetado para ter sucesso. Só que a diferença é a cultura que nós temos. Nós não temos essa cultura de investimento. A parte esportiva no Brasil, ela está engatinhando. Tirando o Rio de Janeiro, e a minha discussão com o Marcos Luiz foi isso, Marcos, o que nós vamos ter de legado aqui? Só curso de treinador? Só curso para as crianças? Não, vai ter um grande legado. Mas qual é o grande legado? Eu estou gaúcho, estou aqui em Porto Alegre, não estou vendo o legado. Então a minha discussão foi essa com ele. Eu não sou contra a Olimpíada, sou muito a favor da Olimpíada, acho que vai trazer muitos benefícios para nós como investimento e como cultura, de continuidade. Concordo com vocês, com o deputado, que não era o momento. Mas qual era o momento? Esse recurso que foi para a Copa do Mundo, que foi para a Olimpíada, iria para a saúde, iria para a educação, iria para... Fora o Rio de Janeiro, que benefício... Não, eu não estou nem dizendo... Fora o Rio. Eu não estou nem dizendo... O Rio teremos resultados, como disse o governador. Eu acho que é o livro. O Rio Grande do Sul... Das obras paralelas, os ginásios e arenas, eu não estou acompanhando muito. Mas o processo, esse processo de investimento, eu acho que ele foi necessário para a gente quebrar isso. Não adianta nós continuarmos pensando... Todos os locais onde tem... São pesquisas, não só eu estou falando porque gosto da Olimpíada, porque gosto do vôleibol, não. Todos os locais onde tiveram investimentos esportivos, a cultura, a violência, a educação, tiveram melhoras. Então, essas melhoras que eu estou apostando, que realmente tenham. Tomara que tenha razão, Paulo. Não, mas isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Tomara que tenha razão. Eu concordo com... O Rio de Janeiro está quebrado. Paulo Sérgio está tirando. Declarou moratória. O Rio não tirou dinheiro para colocar na Olimpíada, Paulo Sérgio. Quem mais investiu recursos públicos na Olimpíada se chama governo municipal, que não tem problema financeiro, que tem o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, se tu pegar e vai te aprofundar, não colocou quase nada de dinheiro público ou Estado, que está quebrado. Quem colocou recursos foi o município do Rio de Janeiro e a iniciativa privada, com algum recurso federal. Agora, do Estado do Rio de Janeiro, tem muito... O Paulo Sérgio está tirando numa coisa e está acertando noutra. Ele está tirando no desperdício... Mas não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Mas lá na fronteira é o seguinte, lá em Bagé acontece, eu estou atirando numa coisa e acertando noutra. Ele está atirando numa coisa e acertando noutra. Ele está atirando no desperdício, na corrupção, no superfaturamento e está acertando na Olimpíada, na Copa do Mundo, que não tem outro momento. Essa coisa tu não escolhe, não, eu não quero Olimpíada agora, eu quero daqui a quatro anos. Não, se não fizer agora, vai demorar daqui a 50, 60 anos. Então, o problema não é a Olimpíada. O mundo não mudou nada para o povo brasileiro, pelo contrário, empobreceu a Federação, a União e empobreceu os Estados e os... Mas Paulo, se a gente for falar disso... A Copa do Mundo. Mas o problema não foi a Copa, o problema foi o superfaturamento, foi a corrupção. Mas faz parte disso. Foi fazer Estados onde não deveria fazer. É, esse é o problema. É, esse é o problema. É, sim, esse é o problema. É, sim, foi extremamente política a decisão. Aí, não. Se fosse técnica... A única coisa... A única coisa que prenderam o Marinho, que é um falcatrua, o ladrão está preso. E o Nero aqui não pode sair de Brasília. Mas o investimento que foi feito na Olimpíada, na Copa do Mundo, eu acho que é o que a gente está concordando. Se você falasse da corrupção, da falcatrua, se fosse fazer o investimento nas escolas ou nos hospitais, teria a mesma corrupção, a mesma falcatrua, porque é cultura. É cultura, é cultura política, é cultura de empresário, é política, é linha. Quer dizer, aonde eu vou ganhar? Então, os caras vão achar onde é que tem investimento. Então, não adianta botar a Copa na Olimpíada, na Copa do Mundo. Eu acho que não. Desculpa, eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que os benefícios que a Copa do Mundo e a Olimpíada tem do legado é grande. É grande. Agora, se você me pergunta o que vem para o Rio Grande do Sul, realmente, fisicamente, não vem nada. Mas vem o quê? Vem como fazer o projeto, como nós montarmos o investimento. Por que investir um pouco mais? Qualidade de vida. Qualidade de vida, trabalho de esporte. Só que tem criança agora, que ao invés de estar no tráfico, que ao invés de estar, ele vai ter, ele diz, olha, mas eu também posso ser alguém, eu posso me espelhar naquele atleta olímpico. Só esse efeito, ele por si só já é mais educativo do que muita reforma da educação. Isso é melhor do que fazer ginásio. Então, Paulo Sérgio, o problema não é a Olimpíada, não é a Copa, o problema é o dinheiro mal usado, o problema é a corrupção, o problema é o desperdício. O diploma que nós não poderíamos ter feito Copa na Olimpíada. Paulo Sérgio, tudo bem, pergunte aos deputados Pereira e Lara se eles não têm vergonha de participar de uma Assembleia que dá aumento para a elite brasileira, enquanto a maior parte do povo brasileiro está perdendo o emprego. Danilo Santos. Para mim não é a pergunta. Eu votei, ontem eu disse, quem foi, quem votou a favor, e eu votei, primeiro do CMS, governador, para tentar dar um fogo para o Estado, senão não teríamos liberado 300 milhões para o FUNAFIR, para os nossos estados já teriam fechado, não teríamos cumprido o assumido com a segurança, o aumento da segurança que nós aprovamos pela unanimidade, a 2014. E eu dizia ontem, os deputados que votaram pelo aumento do CMS, ontem votaram contra o veto, eles foram totalmente incoerentes, incoerentes, eu tenho a relação aqui dos dois, quem votou o CMS e quem votou ontem. Quer dizer, nada, não só contra o aumento, só que outros aumentos que teve, Tribunal de Contas, Ministério Público, Justiça, Defensoria e Assembleia, meus funcionários que eu votei, eu votei para manter o veto, que não era o momento também, não era o momento. Lá quando foi votado eu dizia, vamos para o rapaz o ano que vem. Não, ainda votaram retroativo a janeiro. Então não era o momento, não só contra o aumento de ninguém. Enquanto o nosso agricultor se aposenta com 800 reais, tem milhares, milhões de desempregados no país, milhares do Rio Grande do Sul, esses cinco, essas cinco entidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, Assembleia, a média salarial deles é de 4 a 5 mil, ganho bem, muito bem, por sinal. Enquanto o funcionário público da saúde não teve aumento, do Executivo não teve aumento, professores não tiveram aumento, acabaram uma greve agora, uma greve frustrada, tiveram que voltar sem aumento. Então por isso que eu votei pelo veto. Briguei na minha bancada, de 4, 2 roeram a corda, 2, eu não aceito. Ou é ser parceiro ou não é parceiro, parceiro que eu digo parceiro do Estado, parceiro para tentar melhorar a saúde, educação, segurança, infraestrutura. Mudar de Pelotas na minha região, governador. Não tem sequer óleo para o caminhão e sair do pátio. Quando tem óleo não tem asfalto para tapar buraco. Eu tive agora nas missões, São Borja, o Serviço de Oncologia, fantástico, fechado, não tem dinheiro para abrir. UTI fechando. Hospitais fechando. Hospitais fechando. Então é um caos. E aí os deputados me votam para aumentar salário de quem ganha bem. Repito, não sou contra o aumento, não era o momento. Assim como não foi o momento da Copa, Paulão, não é o momento da Olimpíada, não era o momento de dar aumento para quem ganha bem e quem ganha pouco ficou sem receber nada. Muito bem. Bom, em primeiro lugar é importante deixar claro que não se trata de aumento. Reposição não interessa, é dinheiro para sair. O que foi colocado, foi votado ontem na Assembleia, foi a reposição da inflação do ano 2014 ao ano 2015. para os servidores do judiciário, que não são na sua grande maioria os juízes nem desembargadores, são pessoas que ganham ali 2 mil, 1.800, servidores, a grande maioria dos servidores do judiciário, e que se esse recurso que é do judiciário, está no duodécimo do judiciário, não fosse utilizado para repor o período da inflação de 2014 a 2015, certamente o judiciário ganharia judicialmente, porque o recurso é do seu orçamento, não é do executivo. Esse dinheiro, Paulo Sávio, que foi feito a reposição salarial dos servidores do judiciário, ele não poderia, por exemplo, ir para a saúde, porque ele é recurso do judiciário, que em outras épocas era utilizado para a construção de prédios, compra de maquinário... Aí era dinheiro compulsório, segundo os próprios desembargadores que participam do programa. Todas as obras foram construídas sem o recurso do orçamento. Bom, obras, sem recurso do orçamento do judiciário, mas a parte de custeio, a parte de manutenção, de material, de computador, tudo isso é com recurso do judiciário, e esse recurso é do judiciário. Não é um recurso que pode ser utilizado para a saúde, e qualquer juiz de primeira instância, no caso não é primeira instância, porque é contra o Estado, daria ganho de causa. Então, primeiro lugar é isso. Segundo lugar, eu também não me enquadro nessa questão do deputado Pedro Pereira, porque eu não votei aumento do ICMS. O que nós estamos pleiteando é a transparência em cima dos benefícios fiscais que o Estado concede, um terço praticamente do nosso orçamento, mais de 15 bilhões de reais, são fornecidos em incentivos fiscais que sequer o Tribunal de Contas do Estado tem acesso. Então... Mas é transparência, deputado? Mas não tem acesso, o Tribunal de Contas está tendo que... Tem uma lei nacional sobre a transparência. Mas não é cumprida, doutor, não é cumprida. Chega lá o Tribunal de Contas, não tem acesso em nome do sigilo fiscal que não pode ser quebrado, e que pode muito bem ser compartilhado. Então deixa eu fazer uma... Eu estou com uma PEC agora para votar no Tribunal de Contas. Tribunal de Contas não basta, não basta a Assembleia apreciar contas, tem que julgar, julgar. Eu estou com uma PEC 34 assinaturas, o Tribunal de Contas tem que ser mais claro. Só para duas questões, né? Eu discordo, deputado Lara, quando diz que qualquer decisão do Judiciário, ela, se a Assembleia não votasse, cairia no próprio Judiciário. Não. Então não teria a necessidade de a Assembleia votar o aumento dos servidores. Governador, gente, olha o partezinho, governador. Se eu for governador, o senhor sabe. Se a Assembleia tem que votar... Isso vale para a própria Assembleia. Deixa eu olhar o partezinho. A Assembleia, por exemplo, eu cito o meu exemplo. Nós temos uma web de gabinete em torno de 14 mil por mês. Eu devolvo 100 mil por ano. Eu deixo de usar. Volto para o Estado. O Estado faz o que quer. Aplique na saúde, isso vale para o Judiciário, vale para todos os poderes. Poder nenhum. Se eles não usarem, pode devolver para o Estado. Pode devolver para o Estado. Não usa o devolvo para o Estado, só não usa a saúde, educação, por que não? Deputado Lara, no momento que a Assembleia tem que votar, o governador tem que sancionar ou vetar, e a Assembleia tem que analisar um veto. do governador, é claro que esta é uma decisão que não cabe uma decisão judicial depois derrubando o aumento que foi concedido ou que não foi concedido. Então, eu quero só deixar claro, Deputado Lara, que essa questão também dos incentivos fiscais, é bom a gente separar bem o que é incentivo fiscal. Eu acho que tem que ter, acredito que tem que ter toda essa transparência, Ferre, que falta na questão dos incentivos fiscais. E essa transparência, essa transparência é muito menos, Paulo. É muito menos no Rio Grande do Sul, eu digo que tem que mexer nessa questão do ICMS, que é uma vergonha o que se faz com o ICMS pelo Brasil afora, nos incentivos fiscais. Agora, eu diria que isso é muito menos no Rio Grande do Sul e muito mais em outros estados onde tem corrupção em cima dos incentivos fiscais. No Rio Grande do Sul ainda tem controle. Talvez, falte... Controle de pingo, é claro? Não, tem controle. Tribunal de contas? Não, os incentivos têm que passar pela Assembleia Legislativa, Deputado Lara. Mas quem tem que controlar o Tribunal de Contas? Não, mas os incentivos têm que passar pela Assembleia. O Fundo Pem passa pela Assembleia Legislativa? Passa pela Assembleia Legislativa, os incentivos fiscais têm que passar pela Assembleia. O Fundo Pem para a empresa tal. Deputado Lara, deixa eu só lhe dizer. Vamos lá, a Assembleia tem todas as condições de exigir do Executivo todos os incentivos fiscais que foram dados com o Fundo Pem. E o Executivo tem obrigação de fornecer esses dados para a Assembleia. Agora, dentro desses incentivos fiscais... Mas não forneceu. Mas dentro desses... Mas tem que fornecer. Mas não forneceu. Dentro desses incentivos fiscais que o Deputado Lara fala, está a Lei Candir. Que não depende do Estado, porque tem uma lei federal que diz que as exportações têm isenção de ICMS. O Estado não pode fazer nada, tem que conceder o incentivo que está dentro desse número... 5 bilhões. Que está dentro desse número... 15 bilhões é o total. E o governo federal disse que ia, de alguma forma, devolver... Ia devolver... E não devolver juízo. Então, um terço é a Lei Candir. Um terço é a Lei Candir. E os outros dois terços, 10 bilhões de reais, que o Tribunal de Contas não tem acesso... O Tribunal de Contas não tem acesso... Sabe qual é a restante, deputado Lara? O senhor, que, por exemplo, é um deputado que tem uma vinculação muito forte com a região de produção, é incentivo que dá a mesma vantagem competitiva para o leite, para a carne, para o arroz de Santa Catarina do Paraná. Quer dizer, então, é bom que se diga. Dentro desses incentivos concedidos, tem coisas que tu não pode derrubar e não pode tirar, porque tira a competitividade de empresas e produtores do Rio Grande do Sul. Mas nós não queremos que derrube e que tire, não é isso, governador? Deixar claro, nós queremos que o Tribunal de Contas possa fiscalizar. Mas eu acho que deve fiscalizar. Não é tirar, nós queremos auditar. Auditar não é tirar. Ninguém aqui é a favor que tire esse ou tire aquele incentivo. Nós só queremos que o Tribunal de Contas tenha acesso. Todos nós queremos isso. A Lei de Esporte, ela é toda clara lá. Tudo que a gente pega, a gente tem que prestar conta, cara. Mas, deputado Lara, aproveitando o assunto do Tribunal de Contas, o senhor foi governador, o senhor sabe. Tribunal de Contas do Estado, que nós respeitamos, inclusive alguns deputados já foram para lá, eu até ajudei a mandar dois para lá, não ajudo mais. Nós entramos com uma PEC para mudarmos o artigo 53, inciso 12. Até comecei com o deputado Lara, o deputado Lara não assinou. Da bancada dele, só o Marcelo Moraes assinou. Eu consegui, em dois dias, 34 assinaturas. Então, inciso, artigo 53, inciso 22. Cabe à Assembleia apreciar, a Comissão de Finanças só apreciava as contas. Agora eu quero que aprecie e julgue anualmente as contas do Estado. E aí vamos para o artigo 72, parágrafo único, que era capenga também. Agora, o que nós queremos? Parágrafo único, artigo 72. O Tribunal de Contas do Estado prestará contas anualmente de sua execução orçamentária e patrimonial à Assembleia Legislativa, acrescido e demonstrativo por menorizado na folha de pessoal, abrangendo, inclusive, parcelas indenizatórias e decorrentes de decisões administrativas e ou judiciais, até 60 dias da data de abertura da sessão do ano seguinte, a que eles se referiram ao exercício financeiro, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade. No final de contas, tem que ser transparente. Tem que ser transparente. Olha que hoje são eles. Não, Paulo Sérgio, fizeram um acordão e só vão os partidos maiores. Vamos dar um espacinho para o telespectador, que estou levando a chapuletada. Tem um acordão. Beto de Novo Hamburgo, quanto aos estádios, a Arena estava sendo estudada em 2006 e 2007, é que foi a Copa decidida para o Brasil. Quanto ao financiamento feito pelo BNDES, será pago com juros. Portanto, não é dinheiro grátis. Não. É dinheiro subsidiado, não é grátis. E vem do Tesouro Nacional. O dinheiro do BNDES vem do seu bolso, do meu bolso, do bolso de todos aqui. De todos nós. É dinheiro da sociedade. É dinheiro que sai do Tesouro. É entesourado o dinheiro privado que vai para o Tesouro e do Tesouro vai para o BNDES. Então, não é assim. Agora que abriu o BNDES, vai ao longo desse país, está o BNDES. É uma barilha que tem. Chovendo e-mails aqui e... Eu apenas queria dizer o seguinte. E o WhatsApp. Se há uma desorganização nesses setores da administração pública, se não tem transparência, se não dá para controlar, o que faz a Assembleia Legislativa? Por que foi criado o Tribunal de Contas? O povo Varela não tem nada com isso. E vê que esses problemas, que são problemas magnos, não são resolvidos. Nós somos os bobões da corte. Nós ouvimos tudo isso e não temos condições de... Doutor, por isso que eu tenho que essa PEC agora. Eu tenho que uma PEC. Eu não sou político mais. Por isso a PEC. Já fui político. Por isso a PEC agora está a gente já. Eu me envergonho da situação nacional. Eu me envergonho da estruturação política deste país. Já não dá para confiar mais em ninguém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estive em Portugal quase um mês nesses dias. Estradas rotatórias, o sistema de governo é o pior, o mais pobre país da Europa. O Brasil, para ser igual a Portugal, se continua assim, nem daqui 100 anos. Porque isso é uma vergonha nacional. Todo mundo está caindo. O Brasil está podre. Não resolvem problema nenhum. É educação, é estrada, é segurança. É tudo. Não se resolve nada. Doutor, eu estive na Guardia do Sul. Por que que não se reage? Sabe o que está faltando, doutor? Eu vou lhe dizer. Gostei muito do senhor. Sou muito amigo e gosto muito do Lara. E claro, o Rigoto aqui é meu queridão. Mas está faltando um homem chamado. Leonel de Moura Brizola. Portugal era o único que tinha capacidade de deliberar, de resolver, de fazer uma espécie de revolução de organização nacional. Doutor, eu estive na Coreia do Sul há quatro anos atrás, defendendo o produtor de tabaco da minha região. Não fumo. Fumo quem quer. Defendo quem trabalha. E lá na Coreia, as rodovias, elas não são duplicadas, deputado, governador Rigoto, deputado Lara. Elas são quatro duplicadas. Oito faixas. Lá, não se vê um papel de bala na rua. Portugal também. Eles aproveitam tudo. Eles comem gafanhoto, cachorro, cobre escorpião. E lá, as rodovias, as estradas que dão uma lavoura, todas as asfaltadas, todas as governadoras, e todas elas têm que durar um asfalto 20 anos no mínimo. E aí eu perguntei, por que isso aí? Por que que lá no Brasil a estrada dura dois, três anos? Eles marcam cinco centímetros, botam um centímetro e roubam o resto. Roubam o resto. Vocês estavam falando do problema da impunidade. Aí eles me disseram por quê? Aí vem a questão cultural. Então, lá quando o político se corrompe, ele renuncia na hora e vai para casa, deputado Lara e Paulão, vai para o banheiro, 70% se suicida na primeira hora, no banheiro, de vergonha de encarar o pai, a mãe, os filhos e a mulher. Se viesse para o Brasil essa lei, ia faltar corda para os políticos corruptos se enforcar. Ia faltaria corda. O que que me passa, assim, assistindo todo esse dilema político, que existe muito mais interesse partidário do que interesse público, para as pessoas, para a comunidade. Então, acho que hoje se tornou uma ferramenta muito forte os partidos. É, Paulão, e um sistema partidário totalmente falido. O que está acontecendo hoje na Câmara Federal é um exemplo disso. Quer dizer, aquilo, o desabafo do Ferri, que nós temos esse desencanto da nação com relação à classe política. É o que ele fala, a gente ouve. É a verdade, tu ouve todo dia. É só tu pegar, abrir jornal, assistir televisão e rádio, que é corrupção, corrupção, corrupção. Então, existe esse desencanto. Agora, nós temos que ver as causas disso. Claro que uma das causas é que o país ainda é um país que vem desde problemas, desde a sua colonização, da sua ocupação e de uma história recente de muito fechamento político, onde a sociedade não tinha informação, onde as coisas não vinham, não tinha uma imprensa investigativa, não tinha uma polícia federal instrumentalizada, não tinha um Ministério Público com a força que tem hoje e que está trazendo a coisa tona, para que a gente tenha o fim da impunidade no segundo momento. Então, nós estamos vivendo um momento de uma transformação muito importante no Brasil, que neste momento cria raiva, desencanto, ódio, aversão à política. Agora, nós temos que olhar as causas também. Tu tem hoje a Câmara Federal escolhendo um presidente que mostra a falência do nosso sistema tributário, do nosso sistema... Parlamentar. Não, não, o nosso sistema partidário. De 17 candidatos, que baixou para 14, a presidente da Câmara. Por que que tem 17 candidatos? Porque tem 28 bancadas na Câmara Federal. Porque tem 35 partidos legalizados e 30 em processo de legalização. Isto é para não funcionar. Regócio, quem que é? Deixa eu só concluir. Se nós pegarmos, por exemplo, o que aconteceu lá no Reino Unido, com a bobagem que fez o Reino Unido de sair da União Europeia, mas com todo o problema que ocasionou, está lá o primeiro-ministro deixando... Renunciou hoje. Deixou, como deixou de ser o primeiro-ministro da Inglaterra, passou para a nova primeira-ministra sem nenhum problema, com o Parlamento recebendo as informações dele e da nova primeira-ministra. Por quê? Porque existe uma cultura, existe uma história muito maior do que a nossa, que se essa cultura não mudar... Quantos partidos tem na Inglaterra? No Brasil, 28 bancadas que dá 14 candidatos à presidência da Câmara. Isto é para não funcionar. Isto é para não funcionar. Parabéns às palavras do deputado Lara. É o evento... Não é o evento Olimpíadas, sim as pessoas envolvidas e que fazem as obras que dificultam tudo. José Márcio Schaefer de Cruz Alta, mandando um e-mail. E o Mário de Camacuã... Vamos ver o que diz o Mário aqui. Mário de Camacuã, boa noite. Tudo bem? Jogos Olímpicos, escrevo o que estou dizendo. Termina os Jogos do Rio, o Brasil vai ver, custa a realização. Pior, não duvido, novos escandos de corrupção. Vão pensando que não tem custo. Países do exterior estão orientando turistas a pensar duas vezes em vindo para o Brasil. O vírus da Zika, aliás, os do Golf não estão vindo ao Brasil por causa da Zika. A Zika não afeta o homem, né? Mas o que eles estão dizendo é que o problema é que são anabolizados. E na Olimpíada todos os esportes têm antidoping. E por aí vai. Então ele está dizendo aqui que nós vamos ter um ônus muito grande com o Mário lá de Camacuã, só para abrir espaço para o telespectador. As obras do Estado de Grêmio e Inter tiveram isenções fiscais, governador Rigoto, Tonho de Canoas. O governador disse isso, reconheceu que teve. Claro que teve, claro que teve. Agora eu pergunto, eu pergunto. Não foram importantes as duas obras para o Rio Grande do Sul? Não estão os Estados lotados todo o tempo, tanto o Grêmio e o Internacional? Não tem uma infraestrutura em todos os estados que melhorou consideravelmente a situação viária de Porto Alegre. Então, eu não vi, é colocar dinheiro federal, isenção é uma coisa. Isenção na compra de um material de construção que vai ter a loja de material de construção vendendo. Que vai ter emprego sendo gerado naquela construção sem que o Estado tenha colocado dinheiro e sem que a União tenha colocado dinheiro. Primeiro, diferentemente do que aconteceu no Distrito Federal, do que aconteceu no Mato Grosso, do que aconteceu em Natal. Peraí que para construir um hospital não tem isenção fiscal. Tem isenção fiscal, Paulo? Não diga isso. Onde é que está? Não. Se todo mundo se queixa aqui. Não, não, por favor. Toda hora que nós temos N médicos participando aqui. Por favor, Paulo. Todos os hospitais têm isenção na compra de material de construção, tem a mesma isenção que poderia ir até mais. Bom, eu não vou. E tem financiamento do BNDES. Ah, aqui tu disse que o financiamento do BNDES tem recurso público. Bom, eu não vou discutir porque eu não tenho certeza. Mas eu vou trazer esse tema aqui na próxima semana. Mas os hospitais estão todos endividados, todos quebrados e vão até o final do ano continuar assim. Eu não tenho dúvida. Os hospitais que continuam a crise que está aí vão fechar 50%. Paulo Sérgio, um deputado federal do MDB, o Carrião, era MDB, o Carrião que faleceu. O Carrião Júnior disse, eu nunca me esquecia, mais ou menos uns 30 anos passados, que para compra e venda de assuntos eróticos havia isenções. para compra de livros educacionais, tinha que se pagar o ICMS, os tributos. Ele disse isso, não é? Ah, Paulo Sérgio, só faltava essa, dizer que a Arena do Grêmio é fruto da Copa, não viaja nem fala nisso. Era um projeto antigo, júlio de gravata aí. Não veio antes da Copa. Eu desconheço, era um debate muito grande para reformar o Olímpico, era esse o debate. Mas o deputado tem razão, foi um erro essa construção, até hoje não está claro. A gente não pode, eu tenho uma cadeira lá, não sei onde é. A Arena não é nossa. Não é nossa. Só teve um cidadão que foi lúcido no Conselho do Grêmio naquela ocasião, que foi contra o negócio, que foi o Hélio Dourado. Não ouvi mais opinião de ninguém. Não, o Nestor Raim foi contra, deu a ser. É, com todo respeito, tua biografia, Paulo Sérgio, está estranha a tua mágoa com a Copa em Porto Aéreo? Eu não tenho mágoa nenhuma, Antônio, em Porto Aéreo. Nenhuma, Antônio, do Banho de Genal. Não depende da Copa? Não depende da Copa. Nenhuma, nenhuma mágoa, pelo contrário, até fui assistir jogo aí da Copa. Eu tenho outras questões com a Copa, que eu já revelei aqui. Não dá para entender por que não se tem fiscalização, por exemplo, onde estão os engenheiros concursados, que ao saberem do valor de uma obra pública, não identifico de pronto superfaturamento. Não é uma questão de engenheiro? Não tem nada. De governo. Claro, é uma questão de governo. De governo. O problema é que as obras, a 448, a maior vergonha que está aí, que é uma estrada magnífica, a solução foi fantástica, passou por problemas sem grande interferência na vida da população de Canoas, por exemplo, que é o mais próximo município da 448. É um tobogã, é um desastre. Essa estrada de 10 anos já está desmoronando, a estrada está toda irregular e já está sofrendo um tapa-buracos violento. Quantos anos tem a 448? A 448 deve ser que 3 anos. É um absurdo isso. Agora, o deputado Pedro disse o seguinte, que falou na Coreia, aonde ele viu, e o deputado Ferri falou em Portugal. O deputado Ferri só tem um pequeno problema de Portugal, viu? Eu conheço aquelas estradas também, estradas espetaculares, sabe como foi construído aquilo? Com dinheiro da União Europeia. E a União Europeia fez aquilo tudo, Portugal não tinha nada daquilo, dinheiro da União Europeia. Mas fez e está lá. Que Portugal não... Nós estamos fazendo estádios, eles fizeram estradas. Pera, por favor, tu só tem que explicar o porquê das estradas. As estradas da União Europeia foram tudo construídas com dinheiro da União Europeia, que Portugal não soube aproveitar bem aquele dinheiro e quebrou o país depois. Quebrou o país depois. Então, a gente tem que colocar as coisas claras. Agora, quando diz das estradas, vai numa estrada daquelas e vai, como diz o deputado Pedro, numa estrada da Coreia, tu tem um asfalto que vai durar 30 anos. 20 anos, mínimo 20 anos. Tu citou uma estrada, eu cito outra. Tu pega a BR-101 e tu dá uma olhadinha na duplicação de Osório a Torres. A vergonha de, em pouco tempo, a deterioração do asfalto da BR-101 de Osório a Torres. Quer dizer, tu tens a frio aí, tu tem a recuperação, que é feita por causa do pedágio. De Osório a Torres, tu já começa a ter o aparecimento dos problemas maiores, sendo uma estrada que foi construída há pouquíssimo tempo. Eu era governador, eu lembro quando foi iniciada a obra, lá na saída de Torres, foi iniciada essa duplicação, que havia muita dúvida se ela teria continuidade. Foi, foi uma obra federal, só que o asfalto de péssima qualidade. Aí a pergunta que eu faço, tem responsabilidade as empreiteiras que fizeram esse asfalto de péssima qualidade, mas mais responsabilidade tem o governo, eu demite, de não ter fiscalizado e não ter exigido um asfalto de qualidade. Vamos agora ao ponto final. com o FCDL, SPC, Gimo e Facinep. Deputado Luiz Augusto Lara, elogiando aqui o Rogério Borges, parabéns ao Lara, ótimo debatedor, correto na sua colocação sobre os eventos esportivos. Quanto ao aumento do CMS, qualquer tributarista sabe, como o governador Rigoto, que devemos reduzir os tributos e aumentar a fiscalização. Por que isso não acontece? Porque tem que fiscalizar as grandes empresas que financiam os políticos. Então, o mais fácil é aumentar impostos que prejudicam muito mais o povo e praticamente nada, o rico, o empresário. Aliás, a Zelote está aí, eu acho que vai morrer na casa. Lara, esse é o ponto final. O aumento do CMS faz com que hoje nós tenhamos aqui o combustível 20% mais caro, em torno, quase 20% mais caro que Santa Catarina, e a energia elétrica também, quase que mais de 20%. Então, bom. Mas o meu ponto final aqui é uma questão que nós trabalhamos muito, de sexta-feira para cá, é o fechamento do Hospital Universitário de Bajé. Nós temos um hospital desde 1940, que além da Santa Casa, há o Hospital Universitário. Então, nós estamos trabalhando, tivemos aqui com o secretário da Saúde, adjunto, no chefe de gabinete do governador. E nós não podemos permitir, se os governos não têm condições de manter um hospital, mas nós temos que nos agregar. Então, a comunidade bagiense tem que ser chamada, nesse momento, os clubes de serviço, a maçonaria, as igrejas, toda a comunidade civil organizada, precisa se unir para que não feche o Hospital Universitário de Bajé. Nós estamos numa campanha, numa mobilização em que a cidade não pode permitir isso. Paulo, o seu ponto final, Paulo. Eu queria mandar dois abraços. Primeiro, para a comunidade de Bento Gonçalves, onde a gente tem a nossa equipe lá e estamos começando agora a temporada, nova temporada, com um projeto maravilhoso. Não só a equipe, mas quase mil crianças que a gente trabalha com o voleibol como educação. E também mandar um grande abraço para o Alexandre Cury, do grupo Humanize, que trabalha com o programa Neurolinguística, onde eu estou me especializando também agora nesse processo de relacionamento com o esporte junto. Sensacional. Então, toda a equipe da Humanize e todas as pessoas que eu fiz parte dos treinamentos nos últimos quatro, cinco meses agora. Quem não conhece, aprofunde-se nesse assunto, que é maravilhoso realmente. E eu acho que tem tudo a ver com esse ambiente que a gente está hoje, que é o esporte, mas não o esporte olímpico competitivo. A questão de trabalhar em equipe, aprender a ganhar, perder, a questão do educativo todo, que é fundamental. E é isso que nós estamos investindo muito hoje, em fortalecer as equipes. As equipes de trabalho, a equipe da sua empresa, do nosso dia a dia. Então, sensacional. Um grande abraço ao pessoal lá. Obrigado. Deputado, pelo interesse. Sérgio, o governo tem que priorizar três coisas. Saúde, educação e segurança. Eu sou médico, hoje estou deputado. Fico muito orgulho de estar político, de estar deputado. Já concorri dez vezes. Mas se o dinheiro está em Brasília, o dinheiro grosso está lá, doutor. E lá, a emenda 29, que nós brigamos tanto, fomos tantas vezes à Brasília, diz que a União deveria destinar 10%. Ano passado destinaram 4,4%. O Estado 12 nunca chegou a 9 sequer. E somente os municípios. Hoje, prefeitos e prefeitas são verdadeiros heróis e heroínas. Eu tenho encontrado municípios repassando até 28% para a saúde. E se não fosse, deputado Lara, as comunidades organizarem, quermesses, os médicos, os funcionários se dedicarem, eu não tenho dúvida. 50% dos hospitais teriam fechado. Saúde é o bem maior de cidadão. Só que só é vice em época de política. Então, eu tenho cobrado do governador, acredito no governador, tenho votado com ele, tenho cobrado dele. Ele tem que priorizar saúde, educação e segurança. E mais, o senhor que é mais que tem motivo dos países de pé. Eu peço desculpas para vocês, mas eu sou tremendamente pessimista e muito pior do que isso. Eu passo para um estágio de não acreditar mais em nada. Eu acho que este país está destruído, se auto... Se decompôs. Tem lei de transparência, não é cumprida. Se falou tanto em decreto secreto no tempo da ditadura, o Sarney instituiu decreto secreto no Senado. Nós não podemos saber quanto gastam os governantes em matéria de cartões corporativos. A impunidade anda solta e existe. Ninguém vai gostar do que eu vou dizer agora. Uma espécie de aristocracia estruturada neste governo, que é um grupo que ganha muito bem. Senado da República, Palácio do Governo, Assembleias Legislativas, Câmaras Federais, Tribunais de Contas, Magistratura, o sistema de justiça brasileiro, a diferença entre as vicissitudes e a dor... Governador, Germano Rigotto, seu ponto final. E essa estrutura... Tu me tirou, tu me tirou. Mas tem tempo. É o ponto final, não é para fazer um discurso de duas horas. Governador, seu ponto final. Finalizei. Senão não sobra nada para o governador. Não, eu só quero dizer que tudo isso que o Ferri diz tem muita razão, mas eu não sou tão pessimista como ele. Eu acredito que nós estamos vivendo no Brasil um momento, repito, de muita transformação. Um Brasil que ficou muito tempo com as coisas embaixo do tapete, com a corrupção acontecendo e ninguém sabia. Isso em governos, inclusive, elogiados pelo Ferri. A corrupção embaixo do tapete, as obras públicas eram feitas sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. E não era fiscalização interna, era fiscalização de Ministério Público. Era fiscalização hoje que a Polícia Federal que está metendo a mão. Ah, mas tem gente que não está indo para a cadeia. A operação Lava Jato, ela vai muito longe. E o Supremo está soltando para todo mundo. Não vai, não está soltando. E a Zelote vai para onde? Vai também, vai também. Tu já está tendo resultados da Zelote aí. Já está tendo resultados. A Zelote, a Polícia Federal já está batendo. Não pode poupar ninguém. Não vai poupar ninguém. Então, o que que acontece? Se nós não tivéssemos vivendo o momento que nós estamos vivendo, eu ia concordar com tudo que foi dito aqui pelo Ferri, dizendo desse desencanto todo. Eu acho que nós vamos ter um Brasil diferente a partir deste momento difícil. Esse momento que leva a raiva, que leva ao desencanto, mas que ali adiante, que esse país vai ser diferente, vai. Eu não tenho dúvida. Eu não queria que prendessem os ladrões, queria que tirassem o que roubaram e aplicassem a saúde, a educação, segurança, infraestrutura, setor primário. Estamos no caminho, estamos no caminho. Olha, eu não tenho um telespectador, mas vou dizer, tantos e tantos e-mails aqui, WhatsApp, que não deu condições para ler uma centésima parte. Mas teve um telespectador que passou, que eu não consegui recuperar, dizendo que se acontecesse o que ocorre na Coreia e no Japão, que os caras se matam no banheiro. Faltaria corda, faltaria corda. Faltaria corda. Obrigado, Morfeu. Olha aqui, para adorçar a tua vida hoje, as minhas saudações para o doutor Ferri, que junto com seu irmão, com orgulho encantadense, segue o livro dele, mandou cópia o teu livro aqui. Adorei o programa de hoje, Sandrinha Poleto, do bairro Muniz de Vento, de Porto Alegre. Obrigado. Obrigado, Sandrinha. Não tem mais. Obrigado, governador. Obrigado, deputado Pedro Brilhão. Sem suro. Volta sempre, né, Paulo? Obrigado, deputado Arna. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampo... Amanhã estaremos em Canela. Amanhã temos o governador aqui no programa, mas amanhã estaremos com o evento em Canela, os caminhos do Rio Grande, que vai reunir lá mais de 300. Tem que vender o Palácio das Hortências. Palácio das Hortências está lá, o governador... Tirar a férias, pode pagar o hotel. Mas ele nem vai lá. Tem que vender aqui lá. Coitado, nem tem tempo. Mas tem que vender, vale mais de 2 milhões, vale. Obrigado, Pedro Pereira. Obrigado, Omar Ferri, governador. E amanhã estaremos em Canela e aqui teremos o governador José Evo Sartori, a partir das 18 horas, aqui no Papa Debates. Obrigado, vem aí a Vera Armando com o Papa Debates aqui e mais os nossos programas Jornal da Pampa. Falei o Papa Debates, Jornal da Pampa, lá de Carazinho, Santa Maria e Pelotas. Boa noite. Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.